Bom dia, bom dia. Como estão vocês? Meus amigos orquídeos, amantes das orquídeas. Vim aqui cedo. Estou aqui em outro local em Arraial do Cabo. Vamos ver o que a gente acha de orquídeas. Espero achar muita coisa. Essa madrugada choveu, a mata está bem úmida. Vamos ver o que a gente acha. São sete horas da manhã. Vamos ver o que a gente acha. Mais na frente eu vou entrar na mata. Aí eu volto a falar com vocês. Aí galera, já estou dentro da mata. Achei uma torceira aqui de um amico gigante. Olha só. Só tem nessa árvore aqui. Olha só. Que beleza. Vou tentar descer aqui. Olha isso. Olha só. Olha só. Olha só. Vamos lá no alto. Muito top. Vou tentar descer aqui para filmar melhor para vocês. Estar aqui que vocês não tem noção. Achei alguma com flor. Se alguém souber a ID. Deixa aí nos comentários. Vamos, pessoal. Olha só. 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 Vou ver se eu acho alguma com flor, alguma folha aqui com flor Eu vou estar mostrando para vocês É galera, rodei tudo aqui, mas não está com flor não Achei uma outra orquídea aqui É uma bico Deu até a flor aqui A mata muito fechada Fechada, úmida Cheia de mosquitos Achei uns micos aqui Vou tentar filmá-la de frente Olha só lá Bom galera, saí da mata Saí de um ponto aqui Eu vou descer e vou entrar em outro ponto Olha que visual show Visual aqui é muito top Pena que a praia lá está com alga Com alga e suja areia Obrigado Um monte de borboletas Uma ilha ali Bom, vou descer Vou entrar em outro ponto ali E já volto Lá do outro lado é Cabo Freio A paisagem Para vocês, mais um Ali que não ia filmar mais Top Aí galera Já estou em outro ponto Essa micro aí Comecinho da mata Tem uma cíngua aqui E a micro do lado Achei mais uma aqui Essa daqui é bem grande Esse eu Barulho de helicóptero atrapalhando Olha a cíngua aqui Tem muita tilância Bom galerinha Estamos chegando no fim do vídeo Infelizmente Não quis Não deu para mostrar A quantidade de orquídeas Boa para vocês Mas O pessoal está coletando muito Entendeu Os mateiros Coletam tudo Fica difícil Mostrar para vocês Fica muito difícil Mas Está valendo Se inscreva no canal Dê seu like Compartilhe o vídeo Esse vídeo está chegando A mais pessoas E Até a próxima aventura Está chegando Está chegando A floração Das gutatas Estou doido Para ir lá Na rexinga Mostrar para vocês Das gutatas E das braçalvas Partiu Que hoje É um sol Para cada um Só resta Pegar uma praia Hoje Valeu galera Um abraço E Até a próxima aventura Tchau